Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vou fazer mais uma live. Nunca fiz tanta live, né? Mas diante de tanta canalice por parte de certas pessoas da política, a gente não pode ficar calado e a gente tem que se comunicar com o nosso eleitor. Na cidade, envolvendo a Prefeitura de Niterói, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a contratação emergencial do Hospital Oceânico e também as fake news que estão sendo propagadas por pessoas ligadas a esse grupo aí da Prefeitura me atacando. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui no Facebook, estamos ao vivo também no Twitter e eu vou divulgar essa live em outras redes depois também para explicar toda essa canalice que está sendo feita. Bom, primeiro vocês viram o que aconteceu ontem, né? Eu acho que todos ficaram por dentro da situação em que a Prefeitura, ela ontem começou a divulgar uma série de mensagens pelo WhatsApp dizendo que eu estaria divulgando fake news sobre diversos fatos, que fatos que eu nem comentei. Dois fatos eu comentei. Um eu comentei não era relacionado à situação que eles estavam apontando e o outro também não foi da forma que eles... Na verdade, eles distorceram, tá? E eu já vou falar qual foi cada fato. Eles começaram a divulgar essas mensagens nos grupos e em lixas de transmissões e dizendo que eu tenho uma central de boatos, fake news, blá, blá, blá. Teve um áudio do prefeito Rodrigo Neves me chamando de mau caráter. E aí eu até disse que eu não discuto caráter com quem é presidiário, com quem já foi preso e está em liberdade respondendo por corrupção. E foi só a gente puxar essa ponta solta aí de um dos fatos que foi discutido, que foi a questão do hospital oceânico, para depois vir um monte de fake news contra mim. O que aconteceu? A gente divulgou um tweet de uma pessoa que estava questionando o arrendamento de um hospital, o hospital oceânico, pela prefeitura. E naquela postagem eu coloquei que a prefeitura estava gastando 58 milhões com a ONG Viva Rio para usar esse hospital. E aí o Rodrigo Neves falou que era fake, a prefeitura começou a divulgar que era fake, a Fundação Municipal de Saúde dizendo que é fake. E aí foi só a gente puxar essa ponta solta que aí começaram a fabricar prints de tweets fakes. Prints fakes. E eu vou mostrar para vocês os prints absurdos que estão colocando contra mim, que chega assim, beira o ridículo. Beira o ridículo. O indivíduo que fez aquilo ali, além de ter que aprender um pouco de português, porque eu sou chato um pouco com português, e eu não cometeria os erros de português que ele cometeu. Além disso, ele tinha que aprender a ser mais comedido. Se ele quer fazer um fake, não força tanto. Ficou feio, sabe? Ficou uma coisa muito exagerada, muito apelativa. E aí, vamos lá. Ele fala o seguinte. Eu não sei se vocês viram isso. Forjaram um print do Twitter falando assim, Não venham, como se eu estivesse falando, tá? Não venham reclamar sobre as emendas que eu enviei para Resende, Itaboraí, Paracambi, São João de Meriti e São Gonçalo. Enviei porque os prefeitos me apoiam, são meus amigos. Niterói, o prefeito... Olha só, eu era de português, né? Não seria em Niterói... Vígula. Niterói, o prefeito é de esquerda, não botou vígula de novo, Então, ele que se vire... Espera aí... Ele que se vire para pagar a conta da saúde. E aí, depois, tem mais outro comentário. Foram 3 milhões e meio de reais para salvar as vidas dessa cidade. Se morrer gente em Niterói, por falta de recurso, resolva com o prefeitinho de esquerda. Olha, cara, dá vontade... Não sei se dá vontade de rir, ou se dá vontade de meter a porrada num indivíduo que escreve uma asneira dessa. Como se eu fosse postar uma coisa dessa de que se morrer gente, tem que cobrar para o prefeitinho de esquerda. É muita canalice e responsabilidade de uma pessoa que divulga... Olha agora, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui, nós estamos já atrás para encontrar a pessoa que forjou esses prints. Porque isso está rodando. Tem pessoas que falam, pô, pelo amor de Deus, isso é forçado. Mas tem gente que fala, cara, será que ele realmente escreveu isso? E aí a gente foi atrás de pessoas que estão divulgando. A gente foi atrás, a gente viu que o Tiago Cortes, comissionado da prefeitura, botou, pensem bem antes de votar. Olha o que diz o deputado Jordi, como disse Daniel Lopes Pinheiro, que também é comissionado. Ele coloca a sua guerra política na frente da população. Eles estão divulgando isso aqui. Olha só, tem muita gente que está divulgando isso aqui. Mas a gente vai ter que pegar alguns para processar. Esses dois eu vou processar. Esses dois que são da prefeitura e que sabem que são fake, porque inclusive, meus assessores e pessoas do meu grupo foram lá para dizer que era fake. E eles... Você sabe o que é a resposta deles? Foi assim, ó. Daniel falou, né? Então ele coloca a guerra política dele com o prefeito na frente da população de Niterói. Eu, Tiago, vai. Quem votou em Jordi foi o povo ou foi o prefeito? Aí a Cecília, minha assessora, botou, sabe bem que isso é fake. E aí ele botou lá, postou no Facebook dele, dizendo exatamente isso que eu falei, para as pessoas pensarem bem antes de votar em mim. Aí vem uma porrada de gente falando, tá? Ridículo. Seus votos vieram da onde? Foi o prefeito que elegeu ou foi a população? Esses lixos do PSL apostam na guerra, desavenço no ódio. Aí vem o Gustavo, que trabalha comigo, que falou. Tiago Cortes, sabes bem que isso é uma tremenda montagem mal feita. Mas o processo que vai ganhar será bem verdadeiro. Só passando para avisar que vai chegar aí para você. E vai mesmo. E vai com muito gosto. Dessa vez vai. Mas vai com gosto. Vai com gosto. Porque é comissionado da prefeitura e está divulgando fake news a meu respeito. Fake news criminosa. Criminosa. Aí, o Daniel Lopes Piro, que também trabalha lá, falou assim, ué, mas logo vocês que são os mestres da fake news e agora querem reclamar, é até engraçado. E aí, ele falou o seguinte, saiba que no perfil dos outros fazerem ameaças também configura crime, Gustavo. Ameaça. Ou seja, é a legítima defesa da legítima defesa, né? É a denúncia da denúncia. Nós estamos denunciando que os caras estão me atacando com fake news, com um print mal feito, forjado, como se eu estivesse dizendo que eu estou cagando para a cidade, que os meus eleitores não dependem de mim, que eu estaria dando dinheiro para outros municípios, que eu seria amigo desse prefeito, que eu nem sou, conheço um ou outro. Meu critério nunca foi esse, meu critério sempre foi de demandas da população. Eu sou deputado do Estado, 92 municípios eu fiz o voto e atendi aos... Ah, não, óbvio que eu não atendi os 92 em termos de emenda, mas atendo aos 92 e dei emenda para muitos municípios porque são questões que são essenciais e que eles me traziam como demandas. Inclusive hoje saiu o pagamento de várias demandas para municípios, para a saúde e que os municípios, os prefeitos, os vereadores estão me agradecendo. Estão me agradecendo. E aí eles colocam como se fizeram um fake para dizer que eu estava cagando para os meus eleitores. Essa foi a coisa mais criminosa que eu já vi por parte de gente ligada à prefeitura e vai ter que responder judicialmente, óbvio. Aí, vamos ver. O que mais? Aí você vê em vários grupos. Tem aqui o Arthur Castro que colocou num grupo aqui também de Niterói. E aí o Gustavo falou para ele que aquilo era fake. E aí ele falou, ah, desculpa e tal, mas aí depois ele postou nas redes sociais dele também. Também vai tomar um processo. Porque sabe que era fake. A gente tinha falado que aquilo ali era fake. E fake criminoso. porque alterou. Mas aí as pessoas me perguntaram, mas Jordi, como é que faz isso? Gente, isso é simples. Já pegaram até do Jair Bolsonaro para fazer isso. Você pega da print de uma página do cidadão, tá? De um Twitter. Ele vai no Twitter, tem lá tweet. Ele vai, printa, abre aquilo no Internet Explorer, abre o código fonte e através do código fonte você consegue editar o que a pessoa falou. E foi isso que eles fizeram. mas é crime, é crime e que vão ter que responder judiciamente e vamos até as últimas instâncias. Podem ter certeza disso, tá? Podem ter certeza. E por que eles estão fazendo isso? Porque como eu disse para vocês, ontem, nós mexemos no vespeiro, ontem não, né? Era domingo e aí vocês viram como que o prefeito e a prefeitura ficaram histéricos dando pitida no xilique. O prefeito foi até o Twitter para querer falar besteira lá, me chamar de mau caráter. Já falei que eu não discuto o caráter com quem já é presidiário, com quem já foi preso, tá? Não discuto. Mas enfim, foi lá, me atacou e aí você começa a parar e pensar por que ele está tão incomodado com isso? Dessa forma de gritar e dar histéric e botar grupinhos deles nas redes sociais. Aquilo ali foi um ataque coordenado, né? De pessoas jogando várias mensagens e dizendo que era tudo vindo de uma central de boatos que eu tenho, né? Quero saber onde que fica essa central. E aí, fui olhar sobre a situação que eles estavam falando. Porque eles estavam dizendo que era fake news. Que eu disse que eles estavam contratando por 58 milhões a empresa, a empresa não, a ONG Viva Rio, né? Que hoje é uma organização social. Que é uma associação que inclusive gente que operava a parte de saúde dela, hoje trabalha numa fundação da prefeitura. Da prefeitura. Mas enfim, vamos lá. O que nós achamos? Trabalhamos a noite toda. Nosso papel é fiscalizar. E se deu xiliquezinho é porque tem alguma culpa no cartório. E aí nós fomos atrás e descobrimos que a ONG Viva Rio, essa ONG que foi contratada para operacionalizar a parte da saúde, a gestão e operacionalização da saúde no hospital oceânico por 58 milhões. inclusive eles colocaram a ONG Viva Rio colocou no seu site uma nota dizendo que eles passaram pelo todo crivo legal de chamamento público. Um chamamento público teve duas organizações sociais apenas. E aí nós encontramos que essa organização ela por diversas vezes já teve problemas administrativos, problemas judiciais, problemas administrativos no caso até de má gestão de contratos de saúde com a Prefeitura do Rio. Já teve? E teve um em 2018 em que teve uma o ato que está na minha página depois vocês olham com mais cuidado lá atentamente eu botei exatamente a cópia do documento do Diário Oficial. Atos da Secretaria Resolução SMS Secretaria Municipal de Saúde 3886 de 23 de outubro 26 de outubro de 2018. E aí fala o seguinte primeiro é um ato que determina a imposição de penalidade de suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de dois anos a organização social Viva Rio ou seja a organização Viva Rio social Viva Rio está impedida de contratar com o poder público por dois anos aí fala esta resolução entra em vigor na data de publicação foi publicado dia 26 de outubro ou seja até 26 de outubro de 2018 até 26 de outubro deste ano ela está impossibilitada de concorrer em licitações e de contratar com o poder público e aí também determinou a imposição de multa à organização social Viva Rio no valor de 23.269.766 reais e 78 centavos por conta dessa má gestão de recurso público e que foi com relação olha considerando acompanhamento e fiscalização realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no âmbito do contrato de gestão número 001 2016 do Hospital Municipal Ronaldo do Gasola ou seja por uma má gestão no hospital ela foi penalizada teve uma punição para ficar dois anos sem contratar com o poder público e uma multa de 23 milhões essa é a ONG Viva Rio em 2018 isso tá e aí qual é aí a ONG Viva Rio tentou participar de um processo licitatório aqui em Niterói que se iniciou o chamamento público em 2018 e ela foi inabilitada por naquela nesse certame pelo seguinte dizia que a decisão a prefeitura a própria prefeitura dizia que ela não poderia concorrer e inabilitou tá a ONG Viva Rio recorreu naquela época o prefeito era o Bagueira tá a ONG Viva Rio recorreu e recorreu ao Tribunal de Contas do Estado pra tratar disso pra dizer o seguinte que a punição de impedimento de contratar com o poder público não valia pra essa esfera somente para a esfera da capital ou seja o que foi definido como punição só tinha repercussão municipal na capital só que o Tribunal de Contas entender o contrário isso é um precedente que na verdade é uma jurisprudência se pode dizer assim que está sendo repercutida há muito tempo já em atos por exemplo de improbidade administrativa isso já está sendo definido como algo que não fica adstrito ao ente federativo onde houve o mal feito onde houve a sanção por conta do mal feito mas sim a todo poder público de forma geral e o Tribunal de Contas Tribunal de Contas TCE RJ esse é o número do processo pra quem quiser procurar número 211 602 traço 0 barra 19 representação edital de chamamento público número 1 de 2018 celebração de termos de cooperação com a organização da sociedade civil alegações da representante que não merecem prosperar conhecimento conhecimento em procedência expedição de ofício arquivamento e aqui eles falam exatamente de tudo o que já foi alegado na punição o que foi levantado na punição de que eles a legislação que rege essas organizações sociais eu até esqueci o nome aqui mas daqui a pouco eu olho pra vocês ela estabelece o seguinte no dispositivo 39 ficará impedida de celebrar qualquer modalidade parceria prevista nesta lei a organização da sociedade civil que e aí o voto do relator do tribunal de contas ele faz menção aos incisos 2 e ao inciso 5 inciso 2 esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada e inciso 5 tenha sido punida com uma das seguintes sanções pelo período que durar a penalidade aí vem a suspensão de participação e licitação impedimento de contratar com a administração e c a prevista no inciso 2 do artigo 73 dessa lei suspensão temporária da participação e chamamento público impedimento de celebrar parceria ou contrato com o órgão da sociedade da esfera que foi a esfera de governo da administração pública direta ou seja o órgão a organização Viva Rio ela está numa punição vigente de dois anos impedida de contratação com o serviço público nós sabemos que é uma situação emergencial que nós estamos vivendo e que pra isso isso não dá um salvo conduto pra contratar uma empresa que não está nos conformidades legais não está ela não poderia participar desse chamamento público as empresas ainda que a gente esteja nesse momento emergencial tem que ser empresas que estejam com as suas capacidades que não foram restringidas pela lei que não foram restringidas pela justiça por questões de má gestão que foi o que aconteceu no contrato passado da prefeitura do Rio que gerou essa punição esse impedimento de contratação por dois anos e que inclusive o TCE proibiu a contratação da ONG Viva Rio numa outra um outro chamamento público ano passado num chamamento público de 2018 que teve a votação ano passado e por isso ela não deveria participar agora nesse e é essa razão que está incomodando o pessoal da prefeitura e eles estão falando que eu comento fake news fake news vamos ver se é fake news é tão fake news que o MP hoje entra lá depois vocês MPRJ entra lá na página do Ministério Público e pesquisa lá logo no início vai estar lá MPRJ fiscaliza operação e gestão do hospital da região oceânica em Niterói o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por meio da promotoria da justiça de tutela coletiva da cidadania de Niterói instaurou em 26 de março procedimento para apurar as condições de operação e gestão de hospital na região oceânica de Niterói nessa segunda-feira dia 13 expediu novo ofício à prefeitura de Niterói requerendo informações sobre a contratação da OS Viva Rio para a administração do referido do hospital bom segunda-feira dia 13 de abril peraí que dia é hoje que dia é hoje dia 14 foi ontem né ah sim foi ontem foi ontem que o Ministério Público pediu novamente informações sobre a contratação da OS Viva Rio para a administração do referido do hospital foi estipulado para a de 48 horas para a promotoria pela promotoria para a resposta dos ofícios ou seja amanhã em razão do município não ter respondido os primeiros esclarecimentos solicitados eles são assim eles realmente respondido os primeiros esclarecimentos solicitados pelo MPRJ eles são assim eu já estou acostumado também quando fui vereador também fazia requerimento de informação e não me respondiam aí está uma nota bem grande obviamente aí o final vem assim o extrato da contratação da OS Viva Rio no valor de 58 milhões somente foi publicado no dia 7 de abril do Diário Oficial do Município motivando a inclusão de pedido de esclarecimento também sobre esse contrato para que o MPRJ no exercício de suas atribuições possa examinar o cumprimento das determinações legais por MPRJ isso aqui não é fake news isso não é fake news deixa eu ver se vocês conseguem ver olha aí é que está ao contrário mas isso não é fake news isso aqui é verdade é o que acontece nas sombras e que agora a gente leva esse conhecimento isso ao conhecimento da população do cidadão e aí ficam incomodados começam a nos acusar de fake news começam a querer nos atacar inclusive construindo fake news forjando prints como esses prints criminosos que nós destacamos aqui dizendo que eu estaria cagando para a população eu né eu estaria falando isso cagando para a população que enviei recursos para municípios que tenho que os prefeitos são meus amigos me apoiam onde é civil gente Nancy Nancy desde quando o Nancy é meu amigo ele me apoia o Nancy é amigo do prefeito ganhou 45 milhões do prefeito é não é meu amigo não tá não é meu amigo não eu dei um milhão para a saúde lá um milhão das emendas individuais impositivas porque é um município onde fui bem votado é um município que carece desses recursos mas não ele não é meu amigo não tá bom então todos esses prints forjados aí nós já estamos vendo cada um que está divulgando sabendo que isso é fake porque em nenhum momento eu divulguei eu seria maluco ainda que eu pensasse nisso é um tiro na cabeça né postar uma besteira dessa só um idiota imbecil para poder postar isso e ainda mais idiota imbecil é aquele que foge um print desse achando que isso vai colar e nós vamos atrás das pessoas que estão divulgando e se Deus quiser de quem editou esse print e aí meu amigo pode ter certeza que vai ser vai ser grande tá vai ser grande eu nem preciso dizer o que é o tamanho do processo é o tamanho do processo mas é isso pessoal é basicamente isso só para esclarecer divulguem essa minha live compartilhem é divulguem compiem o link mandem nos grupos de whatsapp só para esclarecer tá porque fake news como essa e nojenta é criminosa sabe e vocês podem ter certeza que eu sei que muita gente não gosta de mim eu tenho meus eleitores filmar votado aqui da cidade mas eu sou deputado do município também não só dos meus eleitores eu jamais viraria o rosto viraria a cara viraria de costas para os meus eleitores e na verdade para o meu município estou até que me colocando à disposição do município da prefeitura que caso precise de qualquer articulação do governo federal estou à disposição nunca me procuraram nunca me procuraram tá então eu sou deputado do município estou à disposição inclusive coloquei emenda assim no município coloquei para pestalose para a associação fluminense de reabilitação ao contrário do que os prints aí forjados querem colocar querem passar essa uma realidade que não aconteceu tá então só para divulgar aí peço que compartilhem e obrigado aí para todos que estão nos dando apoio nesse momento que estamos fazendo uma fiscalização que assim em um momento de quarentena estamos conseguindo puxar muito essa ponta e está vindo muita coisa está vindo bastante coisa e a gente vai adiante eu vou levar isso ao Ministério Público com certeza para embasar para poder estar quem sabe instaurando um inquérito civil e quem sabe também uma ação civil pública valeu pessoal um abraço fiquem com Deus um abraço um abraço um abraço um abraço Obrigado.